O Hospital Japonês Santa Cruz é reconhecido como uma das principais instituições hospitalares do país. Com uma estrutura que conta com atualmente 170 leitos, divididos entre enfermarias, apartamentos e UTIs. Realiza cerca de 1 milhão de atendimentos por ano em mais de 40 especialidades médicas. ISL Telecom foi a integradora escolhida para implementar uma solução personalizada para controle de acesso de todos os ambientes críticos do hospital. Assim como o sistema de monitoramento inteligente que conta com mais de 300 câmeras. O software de vídeo monitoramento implementado facilita a busca de ocorrências através de analíticos inteligentes, como reconhecimento facial e de leitura de placas, oferecendo uma segurança ainda maior para o hospital. Essas catracas contam com diversos sensores IR, que trazem uma camada extra de segurança para o hospital, impossibilitando que pessoas não autorizadas acessem o ambiente. Isso nos dá segurança e controle de potenciais riscos que possam estar acontecendo e também facilita muito a vida de todos os colaboradores e principalmente nossos pacientes. A definição do software foi um fator importante para que o hospital tivesse a flexibilidade em trabalhar com diversas tecnologias de leitura, conforme a necessidade de cada ambiente, como QR Code para visitantes, biometria facial e digital para funcionários, médicos e terceiros. A gente propôs para o cliente integrar esses sistemas que já existiam para a operação do hospital, que tem que existir, que é o sistema de gestão hospitalar e o sistema de RH. E implantando o sistema de controle de acesso, a gente fez esse desenvolvimento, integrando todas essas plataformas. Hoje eu não preciso de uma pessoa frente ao computador, uma pessoa específica, para cuidar desse sistema. É tudo de forma automática, em férias, demissão, afastamento médico. Da mesma forma, quando ela sai, ela é bloqueada, quando ela retorna, já tem o acesso liberado. No centro cirúrgico, o acesso é feito através de uma solução de leitura facial. Essa tecnologia traz mais comodidade, higiene e segurança para todos que precisam circular por esse ambiente. A gente fez esse trabalho no meio da pandemia, dentro de um hospital. Então foi bem desafiador. O acesso ao hospital de visitantes é por QR Code. É uma etiqueta que o visitante passa na catraca, sem contato nenhum na superfície. Então, na área de Covid, ajudou bastante. A Cial Telecom é responsável pela manutenção preventiva e corretiva de todas as soluções implementadas através do Cial Care. O principal fator decisivo do hospital para fechar com a Cial foi o modelo de comodato locação. E, além disso, dentro desse valor mensal que ele paga, já está incluso também a manutenção do sistema. Com uma equipe especializada, conseguimos antecipar problemas, diminuindo o prazo de entrega para garantir a qualidade final do seu projeto. E, além disso, dentro do seu projeto, a gente vai abrir a qualidade final do seu projeto. E, além disso, dentro do seu projeto, a gente vai animos aanks a". Obrigado.